Oi, hoje eu vim te explicar como funciona a minha mentoria com o meu método de emagrecimento acelerado. Eu já emagreci 48 quilos em 18 meses e hoje, através do meu método, eu ajudo milhares de alunas a emagrecerem de forma rápida e com saúde. A minha estratégia, ela é uma estratégia baseada em comida de verdade, verduras, legumes, folhas, frutas, porém com baixo carboidrato associando também ao déficit calórico. Através dessa estratégia, você transforma o seu corpo em uma máquina que queima gordura. O segredo é não manter a mesma estratégia e sim ir mudando a estratégia para que o seu corpo não entre em efeito platô e você continue emagrecendo. Então, por isso que é importante a gente fazer essas alterações ao longo do processo. Durante o meu acompanhamento, você tem todo o suporte que precisa diretamente comigo. Não tem equipe, tá? Não tem isso de aula gravada. Eu mando ali, áudios motivacionais, meditações, exercícios para a mente, para que você desestale o chip gordo e estale o chip magra. Mudando de vez a forma como você lida com o alimento. A forma como você lida com as suas emoções. Porque eu tenho certeza que você é aquela pessoa que desconta suas emoções na comida. Ah, eu estou estressada? Como? Eu estou triste? Como? Então, isso precisa ser quebrado, né? Esse ciclo precisa ser quebrado. E é através dos exercícios mentais que você vai instalar na sua mente um chip magra. Você vai mudar de verdade a forma como você lida com esse alimento. E vai comer sem sentir culpa. Sim, porque não existe isso de alimento proibido, né? Não existe isso de um brigadeiro, meu Deus, vai me engordar em um prato de salada, vai me emagrecer. Tudo vai ser de acordo com como você reage, como você lida com o alimento. Eu tenho certeza que você não ganhou peso comendo um pedacinho de bolo. E é através desse acompanhamento que você vai ter todo o suporte com as melhores estratégias para que você emagreça de forma rápida, com saúde, tá? E ainda transformando a sua mente a favor da sua melhor versão. Você vai ter uma pessoa que vai pegar no seu pé, que vai dar bronca, que você vai ter que enviar o peso. Uma pessoa que já passou pelo que você está passando e que pode te ajudar a sair da situação que você se encontra. Então, se é essa pessoa que você está precisando para pegar o embalo e conquistar o seu emagrecimento, vem comigo que eu posso te ajudar com o meu método. Então, eu vou te ajudar com o meu método. Então, eu vou te ajudar com o meu método.